Eu te amei Ficava sussurrando junto ao meu ouvido Mentiras misturadas com o seu gemido E eu acreditava nas suas palavras Leviana Fazendo mil loucuras comigo na cama Queria acreditar que você ainda me ama E apesar de tudo eu sinto a sua falta Leviana Ficava sussurrando junto ao meu ouvido Mentiras misturadas com o seu gemido E eu acreditava nas suas palavras Leviana Fazendo mil loucuras comigo na cama Queria acreditar que você ainda me ama E apesar de tudo eu sinto a sua falta Leviana Vamos, musica, menino Cuida, cuida, cuida Toma o forró Balança, 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 vai Vai Oh, banda, arruia, boa, descarada, menino Alô, parque da liberdade, menino Abraço do JC Alô, meu Raquel, mora Alô, gera a guerra Cuida, meu filho Bota esse banho na faixa Vamos embora Vamos embora assim, ó Não sabe Quanto tempo não te vejo Cada vez vou ser distante Mas eu gosto de você Por que Sabe Eu pensei que fosse fácil Esquecer seu jeito frágil De se dar sem receber Só você Só você que me ilumina Meu pequeno talismã Não é doce essa rotina De te amar toda manhã Nos momentos mais difíceis Você é o meu divã Nosso amor não tem segredo Sabe tudo de nós dois E joga fora nossos medos Vai saudade Diz pra ela Diz pra ela Aparecer Vai saudade Vê se troca A minha solitão por ela Pra valer o meu viver Só você que me ilumina Meu pequeno talismã Não é doce essa rotina De te amar toda manhã Os momentos mais difíceis Você é o meu divã Nosso amor não tem segredo Sabe tudo de nós dois E joga fora nossos dedos Vai saudade Vai saudade Diz pra ela Diz pra ela Aparecer Vai saudade Vê se troca A minha solitão por ela Pra valer o meu viver Tu vai saudade Tu vai saudade Diz pra ela Tu vai saudade Vê se troca A minha solitão por ela Pra valer o meu viver Tu vai saudade Seu Jotinha menino Seu Jotinha menino As suas brigas Não vão resolver Nem vão mudar Meu modo de pensar Só uma coisa pode acontecer Continuando assim Você vai me perder É tão difícil Eu chegar em casa E ter um sorriso Pra me receber Isso me deixa tão contrariado Mesmo assim me cala Eu gosto de você Mas acontece que eu estou cansado De ter na vida tanta confusão Esse ciúme vai matando aos poucos O amor que existe em meu coração Se estou na rua Pensei em ir pra casa Mas eu perco a graça e a opinião E muitas vezes isso me faz sentir Que um amor assim já não tem condição O dia Esse seu jeito de falar Esse seu modo de tratar A quem te ama e lhe quer bem Pensei pra você não se arrepender Continuando desse jeito Você pode me perder Oh, menino E tome forró Capê, estúdio É só com o Robin É só com o Robin E vamos comigo assim, ó Não me julgue Apenas com sua imaginação É só teu, moreninha O meu coração Coração Não me julgue Apenas com sua imaginação É só teu, moreninha É só teu, moreninha O meu coração Coração Eu já não sei mais o que fazer pra conquistar você Oh, meu amor Meu amor Minha paixão Não fiques com ciúmes Quando eu sair Te amo, meu benzinho Eu não vou te trair Eu não vou te trair Não me julgue Não me julgue Apenas com sua imaginação É só teu, moreninha O meu coração Coração Não me julgue Apenas com sua imaginação É só teu, moreninha O meu coração Coração Oh, forrazão, menino É só pra recordar, é só pra recordar Eu te falei pra não se entregar Não quero ver você se machucar Procurando amor onde não há O meu amor O meu amor não quer te ver E esse sentimento que há em mim Precisa de um caminho pra seguir E tem que ser você Amor 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 Eu canto e bebo e choro Por causa desse amor 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 A CIDADE NO BRASIL